Oi amiguinhos, meu nome é Rose e hoje nós vamos fazer a colheita da batata doce. Amiguinhos, eu tô achando que aqui não deu batata doce, mas nós vamos colher pra ver, né, se deu ou não. Já tem mais de seis meses que eu plantei, elas já estão secando as folhas e já está dando flores. Eu achava que isso aqui, amiguinhos, era flor de outro tipo de trepadeira. Olha só, eu não sabia que batata doce dava flor. Fui descobrir agora. Tava nascendo essas florzinhas aqui, eu achava que era, né, de alguma trepadeira que tinha nascido aqui no meio da batata doce. Depois que eu fui ver uns vídeos sobre colheita de batata doce, que eu vi que batata doce também dá flor. E olha que linda que é a flor da batata doce. Linda, né? Bem, uns dos sinais que a batata doce já tá no ponto de colheita é quando ela começa a florir. Outra dica que a batata doce tá no ponto é quando as folhas começam a secar e o caule dela fica grosso aonde está, é, nascendo a batata doce. Eu acho que aqui não vamos escolher batata, amiguinhos, porque as folhas estão muito pequenas e também deu essa doença, tá vendo? Que elas estão todas pintadinhas. Eu não sei o que é essas pintas na folha, amiguinhos. Deve ser algum tipo de doença que dá na batata. Se vocês souberem o que aconteceu aqui, para elas ficarem assim, todas pintadinhas, deixam aí nos comentários. Bem, amiguinho, meu pai falava que quando a batata doce está no ponto de colher, as ramas onde nasceram as batatas, elas ficam bem grossas. Como aqui as ramas estão todas finas, eu acho que aqui não vamos escolher batata, mas vamos tirar, né? Para ver se a gente tem alguma surpresa. Olha só, as ramas já estão secando. Então, né? Tendo ou não batata doce, hoje vai ser o dia da colheita. E vamos lá, para ver se a gente tem alguma surpresa. Vamos puxar. Tá vendo, meu Deus? Bem, a terra está bem fofinha. Olha só. Aqui quase nasceu uma. Bem, ela enramou bem, tá vendo? Olha só. Será que ainda não estava no ponto de colher, amiguinhos? É bom que serve de experiência, né? Para os próximos plantios. Como eu nunca plantei batata doce na minha vida, é a primeira vez, né? A gente vai pegando um jeito com a prática. Agora que nós já tiramos as ramas, vamos dar uma cavucada aqui para ver se a gente acha alguma batatinha aqui, né? Vai que tem, né? Esperança é a última que morre. Ai, 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 ai. Achei uma batata. Amiguinhos, estou feliz. Eu achei que eu não ia colher nenhuma batatinha. Olha só. Amém. Estou feliz demais. Olha só. Amém. E eu achando que não ia dar nenhuma batata. Pelo menos uma deu. Olha só. Meu Deus, que coisa mais linda. Aí eu vou preparar essa terra aqui, amiguinhos, para mim plantar. eu vou preparar. Outro tipo de hortalista. Ah. 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 Olha só. Outra batata, amiguinhos. Ai, nem acredito. Ah. Ai, ai. Olha que emoção. Ah. 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 Eu já vi, amiguinhos. Quem planta, colhe. E eu achando que não ia colher nenhuma batata aqui. Olha só. Que belezura. Ah. Agora eu fiquei feliz. Olha aqui. Ah. Ah. Mais outra. Ah. Olha só, amiguinhos. Me surpreende, viu? E parece que aqui tem mais outra. Será que eu vou ter que tirar essa terra daqui toda, amiguinhos? para ver se nasceu mais. Lá para baixo. Olha só. Olha só. Ai. Ai. Hahahaha. Não acredito que eu consegui colher batata doce. Um pequenininho. Ai, valeu a pena, amiguinhos, ó E eu achava que eu não ia conseguir colher nada aqui Juro pra vocês, amiguinhos Eu achava que não ia dar batata aqui Tá vendo como a gente se engana? E olha tanto que a terra tá fofinha Acho que agora tá boa pra plantar, é, batata Batata não, é, cenoura, é Cenoura É Como é que chama? Cenoura Tá vendo como a terra tá fofinha? Agora tá bom pra plantar, é, cenoura, beterraba Né, vou dar uma estercada nessa terra aqui E vou plantar aqui, cenoura Será que dá certo, amiguinhos? Porque diz que não é bom plantar o mesmo tipo de cultivo, né? Tipo assim, eu plantei batata doce, né? Como a batata doce é um tubérculo Diz que é bom a gente fazer revezamento Agora eu plantei tubérculo Agora eu planto uma alface Uma couve Um pimentão, né? É, hortaliças que não são, é, tubérculos Tem que fazer esse rodízio, né? Tem uma aqui bem ali no fundinho Acho que era bom eu tirar essa terra daqui, né, amiguinhos? Pra ver se tem batata doce, mas lá no fundo, né? Mas eu acho que não tem, não tem sim Tem sim, olha aqui Olha aqui, amiguinhos Olha só Olha só Outra batata Amém Isso aqui começou a dar um Tipo de Cara, onde tá vendo? Mas elas tão lindas Nossa, amiguinhos Eu achei que eu não ia colher batata daqui Olha só Bem, eu acho que acabou, amiguinhos Eu não sei se eu tiro essa terra daqui E... Eu acho que acabou, amiguinhos Eu não sei se eu tiro essa terra daqui E... O que vocês acham? Acho que eu vou tirar Olha só A nossa colheita Deixa eu virar essa caixa aqui E já volto Despeja se aquela caixa ali é pra mim Espera aí Vamos ver se ainda tem batata lá Vamos tirar aqui Esses Plásticos, né? Que eu coloquei pra não Pra terra não sair E vamos ver se ainda tem batata doce aqui Bem, já achei uma aqui, ó Nossa, amiguinhos Mas eu achei que não ia dar batata doce Não é que deu? Olha só Nossa, a terra aqui tá mais dura, ó Virou um torrão Mas a de cima ficou bem Bem fofinha É Ainda colhi essas aqui E aqui está A nossa colheita A nossa colheita de batata doce Plantada no caixote Foi uma colheita até boa, né, amiguinhos? Pra quem achava que não ia dar batata Olha aí a surpresa Acho que eu colhi mais de um quilo de batata aqui E olha só Que beleza E esse foi o vídeo Amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever Ativar o sininho de notificações E deixar o seu joinha Então, você tem que fazer